Se você é da minha geração, provavelmente você curte Cavaleiros do Zodíaco, e eu trago boas notícias pra você. Finalmente, depois de 20 anos de espera, um dos meus maiores sonhos se realizou. Cavaleiros do Zodíaco pra Game Boy Color tá sendo lançado hoje, e o melhor é que ele tá 100% traduzido pra português. Tem link de download aqui na descrição, ele é grátis, não precisa pagar nada, e roda em absolutamente todos os consoles portáteis. É um jogo completo, do início ao fim, fiel à história do mangá e anime, com cutscenes que vão te fazer lembrar da sua infância. Mas essas pixel arts que você tá vendo aqui agora, não são uma screenshot do desenho que ele diminuiu e colocou dentro do Game Boy. Elas foram todas feitas à mão, e não tem como você olhar pra elas e não lembrar de cenas clássicas do desenho. O jogo é dividido por fases e chefões, mas ele é meio no estilo Metroidvania, onde você anda pros lados, combate inimigos, explora o espaço, e encontra itens escondidos espalhados pelo mapa. Inclusive, o desenvolvedor Zeite, eu entrevistei ele, já vou mostrar o nosso bate-papo pra vocês. Ele teve a brilhante ideia de esconder elmos pelo mapa, por todas as fases, que você pode jogar quantas vezes quiser, e se você encontrar todos os elmos, você libera uma nova fase. Essa é uma estratégia muito boa, porque mesmo depois de zerar o jogo, se você não encontrou todos os elmos, ainda existe um pós-jogo onde você procura por eles, até liberar essa nova fase. Faça elevar a música, meus queridos. A música. Essa música faz meu coração palpitar mais forte. O desenvolvedor, ele não é músico, mas ele pegou as partituras das músicas originais e adaptou elas pra versão de Game Boy. Nessa jornada, ele começou sozinho, mas conseguiu ajuda aí durante o caminho, pra deixar ela perfeitinha, do jeito que você tá ouvindo aqui agora. E essa não foi a única ajuda que ele teve, como eu mencionei antes, esse jogo tá 100% traduzido pra português. Tanto os gráficos, quanto os textos. Tudo isso graças ao nosso camarada Jair. Ele que, além da tradução, fez essa ponte e possibilitou que esse meu canal seja o primeiro a noticiar esse lançamento aqui no Brasil. Pra mim, de verdade, é uma honra inenarrável ter o meu nome nos créditos desse jogo. Principalmente porque o meu sonho de infância era fazer um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, dentro de um programa chamado RPG Maker. Mas eu nunca consegui, e agora eu descubro que eu não sou o único. Tanto o Zeite, quanto o Jair, também compartilham desse mesmo sonho de infância. E, quem sabe, alguns de vocês que estão assistindo aqui também. Agora, o desenvolvedor tem uma mensagem pra vocês que já baixaram o jogo no link aqui da descrição. Daqui a um minutinho, logo depois do intervalo, ok? Olá, eu sou Zeixi, sou de México. O jogo está pensado para ser um pouco difícil. Então, sepan que vão encontrar um jogo um pouco complicado ao início. É custo de que se acostumbrem ao controle e ao movimento dos personagens. Não é impossível porque tratem de fazer um pouco desfrutável. Se tem uma curva de aprendizagem, então não se desesperem ao início. Já conforme verem avançando, vão poder desfrutá-lo mais. É bastante justo também o jogo, não é injusto. Vão poder ter possibilidades infinitas de passar os jefes e os niveis. E, sobretudo, que busquem os secretos, porque há vários secretos e vários detalhes, sorpresinhas que há por aí, ocultas, e que espero que os desfrute muito. Vou tomar um descanso primeiro deste primeiro jogo. Quero ver o que opinam o público e os fãs deste projeto. Se é possível, sim, gostaria de fazer outro, mas mais adelante. Fazer uma segunda parte com o arco de história que segue, os Caballeros de Plata, inclusive Caballeros de Oro. Já não vou poder fazer eu só, completamente, porque vai ser muito pesado. Então, se em algum futuro, alguma continuação, enquanto Caballeros de Oro, eu acho que sim, vou buscar um pouco de ajuda primeiro. Esse cara é um grande. Eu não consigo colocar entrevista completa aqui no meu canal, ficaria muito longo o vídeo, mas eu vou colocar essa entrevista completa no meu canal secundário. E assim que estiver lá, eu vou colocar aqui na descrição. E se vocês acham que eu estou muito animado com o lançamento desse jogo, olha só a felicidade do Jair, o tradutor que fez esse jogo muito mais agradável para nós brasileiros. Eu me chamo Jair, né? Um dedo pra perceber. Também sou muito fã de Cavaleiros. Até coloquei a camisa aqui, ó. Pra você ver como eu sou fã hardcore de Cavaleiros. Eu tenho todos os jogos originais, ó. Eu tenho todos os mangás, meu irmão. Todos os Lost Campos e tal. Enfim, eu sou fã hardcore, hardcore mesmo. E foi o que eu falei. Eu era frustrado porque não teve um game de Cavaleiros Zodíquos na minha época. Quando eu era moleque lá, não tinha. E tipo, eu tenho a mania, pô, de ficar entrando na internet lá e ficar pesquisando pra ver se tem algum projeto de fã, alguma coisa. E no caso dos eixos, eu pesquisando, eu achei, tipo, uma capa de um jogo de Game Boy Color, no Google Image lá, o regresso de Fênix. Aí eu olhei assim, peraí, o que é isso aqui? Aí eu comecei a explorar a página e eu vi que tinha uma versão em português, mas que tava meio que inacabada ali e tal. E eu comecei a entender que aquilo era um projeto. E eu vi que ele tava procurando uma pessoa pra finalizar o em português. Eu vi, pô, não tem ninguém, eu tô disponível pra fazer aqui. Eu entrei em contato com ele. Totalmente no acidente mesmo. Por exemplo, esse jogo aqui meio que vai matar um pouco dessa sede, assim, dessa vontade da galera que queria jogar um jogo antigo lá, desses oito bits, né? Pelo menos oito bits dos Cavaleiros. Meu irmão, eu já mandei isso aqui pra uns amigos meus de infância, que também são muito fãs de Cavaleiros. Meu irmão, os caras ficaram apaixonados quando começaram a jogar, entendeu? Esse sonho dele também era o meu sonho. E há uma sensação muito boa descobrir que eu não sonho sozinho. Eu espero que vocês sejam atingidos por esse meteoro de nostalgia, tanto quanto eu. Porque Cavaleiros do Zodíaco mudou minha vida. Foi esse anime que me introduziu ao mundo dos animes, que eu acompanho até hoje. Eu leio One Piece semanalmente. E eu recomendo muito todos vocês que estão aqui assistindo até agora a baixar o jogo que tá aqui na descrição e curtir ele, seja num console portátil, num smartphone, num computador, no browser, ou até mesmo num Game Boy Color original, com cartucho flash. Lembrando que essa entrevista completa vai no meu canal secundário. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Faça relevar. Faça relevar. Rede Manchete. Doze anos.